E aí E aí É raio Olha aí Olha aí Olha aí companheiro Já deu para aquecer É isso Olha aí O genico o gajo Olha assim dá o peixe É um bonito peixe Três quiminhos não Olha aí Olha aí É um peixe bonito E aí Olha aí É um peixe bonito E aí É um peixe bonito E aí Mas não é filho único Não não andai mais Ele já tinha perdido um Já tinha sido a areia Ele tinha perdido um E era bom também Por isso não andai peixe Não andai peixe Não andai peixe Não andai peixe Ah pois é um peixe bonito Sim senhora Deixa eu tirar uma foto Segura aí Segura lá Olha passa Tira-lhe a areia É 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